Atenção, a Polícia Federal está nas ruas para desbaratar uma quadrilha que teria atuado por um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal deflagrou agora há pouco a operação Tempus Ventatis, para apurar uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder, Jair Bolsonaro, mesmo depois de ele ter sido derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há mandado de prisão contra pelo menos quatro alvos, entre eles, alvo de mandado de prisão, o ex-assessor especial do presidente da República, Felipe Martins, e o ajudante de ordens de Bolsonaro, um deles, coronel do Exército, Marcelo Câmara, que está citado no inquérito que apura os presentes recebidos pelo ex-presidente da República. Também são alvos da operação, desta manhã, o general Augusto Heleno, alvo de outros mandados, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Braga Neto, que foi candidato a vice de Jair Bolsonaro nas eleições de outubro de 2022, ministro da Casa Civil, ministro da Defesa, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também é alvo dessa operação. Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva, 48 medidas cautelares, 48 medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, diferentes da prisão, que incluem proibição de manter contato com demais investigados, proibição de se ausentarem do país com entrega de passaporte no prazo de 24 horas, suspensão do exercício de funções públicas. O ex-ministro Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também é alvo dessa operação, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Estão sendo cumpridas ordens autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Nesta fase, as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização da eleição, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. Isso quem diz é a Polícia Federal. O primeiro eixo consistiu na construção e propagação da versão de fraude nas eleições por meio de disseminação falaciosa de vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação. Discurso reiterado pelos investigados desde 2019 e que persistiu mesmo após os resultados do segundo turno do pleito de 2022. Era a história da fraude na urna eletrônica, a urna eletrônica não era inviolável, por isso era necessário voto impresso e auditável, é disso aqui que a polícia está falando. O segundo eixo de atuação consistiu na prática de atos para subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito através de um golpe de Estado, com apoio de militares, com conhecimento e táticas de forças especiais no ambiente politicamente sensível, ou seja, gente que tinha conhecimento de métodos para aplicar um golpe de Estado das forças armadas dentro do governo, aconselhando e dando suporte ao presidente da República para uma eventual tomada de decisão. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados em apoio à Polícia Federal porque há mandados, como eu disse, contra generais de quatro estrelas, da Reserva, Augusto Heleno, Braga Neto, por exemplo. Os fatos investigados configuram em tese os crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado. Essa é a nota divulgada agora pela Polícia Federal que está nas ruas numa grande operação, cumprindo 33 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e 48 medidas cautelares ao mandado de prisão contra Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi citado na delação de Mauro Cid como sendo um dos interlocutores do presidente Jair Bolsonaro na tentativa de engendrar um decreto que daria uma aparência legal, alguma espécie de base jurídica, se é que isso é possível, para um decreto que determinaria uma intervenção militar no país a partir daquela história do artigo 142. Ele foi citado na delação do Mauro Cid como um dos organizadores desse documento que a gente não pode nem dizer que daria sustentação jurídica, porque não existe sustentação jurídica para um golpe de Estado, mas seria um jeito de dar uma capa jurídica para essa tentativa de golpe de Estado e todo o entorno militar do ex-presidente da República, militar e político, Zé Maria Trindade, general Heleno, general Braga Neto, Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública, além do Felipe Martins. É uma operação muito, muito, muito importante, muito grande, provavelmente tendo como base não só, mas muito da delação do Mauro Cid e segundo a Polícia Federal, por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito em atos que resultaram no dia 8 de janeiro. Zé Maria. Rafael, trata-se de uma acusação muito grave. Golpe de Estado, sublevação, conspiração, isso em alguns regimes significava até a forca para se ter uma ideia. Então, é uma operação pesada contra alvos considerados acima da média da política e do mando daqui de Brasília e, por que não dizer, grave e em decorrência de uma investigação que já dura há muito tempo. É uma operação esperada. Até os partidos de oposição, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, já contavam com esta possibilidade, sim. Já havia essa expectativa. E eles me dizem que todo o objetivo desse entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro é atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por conta exatamente dessa história das urnas eletrônicas, o então presidente Jair Bolsonaro teve um inquérito aberto contra ele, que é o caso daquela reunião com os embaixadores para falar das urnas eletrônicas e não do sistema eleitoral. E isso acabou numa inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em decorrência das investigações e da delação premiada do ex-ajudante de ordens do presidente da República, é que a investigação acabou atingindo esses alvos sensíveis. E todos aqui me dizem que o objetivo é o ex-presidente Jair Bolsonaro que não está na mira desta operação. Ele, na época, saiu do Brasil logo depois das eleições, antes da transferência de posse, saiu do Brasil, não teve aquela ligação direta, mas dizem os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que esse era o grupo, chamado núcleo ali, do Palácio do Planalto na gestão Jair Bolsonaro. Braga Neto era candidato à vice-presidência da República e realmente centralizou ali informações, mesmo depois das eleições. Essa história de criticar urnas e eu era contra críticas às urnas, não significa exatamente tentativa de golpe ou mesmo criticar o processo eleitoral, mas sim a máquina de votar e não a justiça eleitoral. Mas, de qualquer forma, esta delação premiada do ex-ajudante de ordens do presidente da República é uma situação complexa e difícil. Olha, a partir de agora, a partir de agora, esta função de ajudante de ordens será medida e muito cuidadosa, porque o ajudante de ordens é o íntimo ali do presidente da República. Fica quase que 24 horas ligado ao presidente da República, todo ajudante de ordens. Eu me lembro que, quando quebraram, abriram o sigilo telefônico do coronel Cid, ainda no exercício da ajudância de ordens da presidência da República, o então presidente Jair Bolsonaro me disse que se sentia com sigilo aberto, porque tudo, tudo, ele falava com o Cid e tudo o coronel Cid falava com ele em qualquer momento, em qualquer situação. E me disse o então presidente Jair Bolsonaro que até na madrugada ele era acordado pelo ajudante de ordens para assuntos considerados urgentes. Então, essa delação premiada do coronel Cid, além de jogar uma investigação pesada nesse grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai mudar completamente o que se considera de ajudante de ordens a partir de agora. É bom a gente lembrar que essa operação de hoje da Polícia Federal acontece poucos dias depois da operação que investiga também a suspeita da existência de uma abim paralela durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ambas as operações, ambas as investigações, mirando aliados, ex-aliados ou ainda aliados de Jair Bolsonaro. Vamos então agora falar com o Bruno Pinheiro, que segue em Brasília, está acompanhando os desdobramentos dessa operação e traz mais informações para a gente. Bruno. Justamente, Lipe, eu já estou aqui na entrada, no acesso do condomínio onde reside o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também acabou sendo alvo, ficou fechado por quatro meses até conseguir essa liberdade pelo ministro Alexandre de Moraes e que volta a ser alvo então de mais uma operação da Polícia Federal. Ainda envolvendo esses alvos, são 48 medidas cautelares e em 24 horas será necessário a devolução, a entrega de todos os passaportes, de todos esses alvos da operação da Polícia Federal. Os dois assessores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro têm o pedido de prisão que já ocorreu inclusive aqui na capital federal. Tentei contato também com alguns aliados do ex-presidente como até mesmo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro que não atenderam nenhum tipo de chamada não se manifestaram até agora diante dessa operação da Polícia Federal mas esses agentes continuam neste condomínio. Aguardar o que de fato será localizado que vai ser encontrado na residência de Anderson Torres também como outros alvos aqui na capital federal. E aí existe então essa confirmação que além disso tem o nome. Nós perdemos um pouquinho uma conexão agora com o Bruno Pinheiro que está trazendo mais informações para a gente a respeito dessa operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira mirando aliados de Jair Bolsonaro que estão sendo investigados por terem tentado descredibilizar as urnas eletrônicas antes mesmo das eleições do ano passado e estão sendo apontados como suspeitos de praticarem crimes como golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Agora o Bruno Pinheiro está ouvindo a gente de novo, é isso Bruno? Exatamente Liviano só para concluir a informação que o nome de Walter Braga Neto também estava no radar inicialmente lá para disputar as eleições ficou também sem autorização para essa campanha eleitoral e também se torna alvo então agora também de mais uma operação da Polícia Federal de acordo com a informação isso eles atuavam em núcleos diferentes eram dois núcleos que atuaram realmente para dar ali uma tentativa de golpe de Estado de acordo com o entendimento da Polícia Federal nessa investigação então é isso que está sendo apurado neste momento os documentos e essas ordens judiciais que estão sendo cumpridas eu volto já já vou só acessar aqui essa região de onde a operação está acontecendo de fato e a gente já volta com essa imagem ao vivo então está combinado? Combinadíssimo qualquer novidade que você tiver por favor é só nos achonar enquanto